Hoje a gente vai refletir sobre a forma como você interpreta os acontecimentos para aprofundar mais no seu autoconhecimento. Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui comigo. Sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui para mais um episódio do nosso podcast Vida Consciente. Eu sou a Roberta Zanada, sou psicoterapeuta. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto-chave importantíssimo para o nosso autoconhecimento, que é a forma como nós interpretamos, percebemos, sentimos as situações que acontecem ao longo de toda a nossa vida aí, mas também os nossos fenômenos internos, né? Como que a gente encara os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para então decidir como vamos agir. Eu acho que se a gente observar as pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber que as pessoas reagem às mesmas situações de formas diferentes, porque esses são os recursos internos que a pessoa tem para isso. O que são esses recursos internos? Ao longo da vida, a gente vai adquirindo experiências, nossas vivências vão trazendo resultados que a gente começa a julgar. Muitas vezes, coisas que aconteceram fazem com que a gente comece a mudar a nossa forma de enfrentamento das situações. A nossa interpretação diante dos fatos, dos acontecimentos, ela é muito particular. A nossa percepção das coisas que acontecem nada mais é do que essa interpretação que cada um de nós faz. E a gente interpreta o mundo através da nossa lente particular, né? E como que essa lente foi construída? Ela não finalizou porque você tem 50, 60, 70, 80 anos. Essa lente vai ser construída ao longo de toda a sua vida. Essa lente, ela é construída baseada na cultura que você está inserido. Tanto uma cultura global de país, de costumes, como a cultura familiar, aquilo que você aprendeu como certo e errado, sistema de crenças, aquilo que você acredita ou não acredita, valores que foram passados para você, o mesmo que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Todas essas vivências, relacionamentos que você teve, pessoas que foram referências para você, o que deixaram, situações de dor, de conflito. Então, a nossa lente que a gente enxerga o mundo, como a gente interpreta e se relaciona com o mundo, ela vai ser construída a vida inteira. E aí, quando você percebe que a sua interpretação geralmente gera muito sofrimento, vale a pena pensar, se outra pessoa aqui na minha posição interpretaria isso de forma diferente, será que eu também não posso encarar de uma forma diferente? E aí, pessoas muito rígidas, aquelas pessoas que têm um mindset mais fechado, uma forma mais rígida de viver, ou é zero ou é um, vive um código binário, é preto ou é branco, ou que está nos extremos. Pessoas que têm dificuldade de se flexibilizar, de se adaptar ao novo, que estão muito presas a verdades pré-concebidas, a leis e normas, certamente vão ter uma dificuldade muito maior de passar ao longo da vida pelas experiências de dor. A rigidez, essas verdades absolutas, aquelas narrativas internas deveria ser assim, deveria ser assada, fulano deveria ter feito isso, deveria ter acontecido aquilo, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, se tivesse sido assim, se tivesse sido assado, pode gerar uma grande dificuldade, sim, de se adaptar ao novo. E essa falta de adaptação ao novo, essa falta de aceitação das coisas que nos acometem, gera e gera muito sofrimento. De forma alguma, eu estou falando aqui que a dor não vai acontecer, que a gente não vai sentir pelo que acontece, mas a forma como a gente vivencia essas experiências, aí sim, a gente pode colocar uma carga de dor muito maior ou não. Então, eu quero trazer aqui algumas reflexões para você ir respondendo mentalmente e se entendendo um pouquinho mais, se percebendo um pouquinho mais, para entender aí, será que você percebe as situações com mais rigidez ou com mais flexibilidade? Você abre possibilidade de reflexão diante das coisas que aconteceram ou das empreitadas que você teve, que não tiveram um resultado dentro daquele adequado para você? Você abre possibilidade de reflexão ou no momento que vem o resultado daquilo, você já se fecha numa dor, num sofrimento, numa revolta, numa raiva, numa indignação, numa frustração, e fica, e fica vivenciando aquilo sem essa possibilidade, essa abertura de reflexão, de novas frentes de pensamento e possibilidades? Você se fecha na primeira possibilidade de pensamento que vem à sua mente? Então, aconteceu isso, foi por causa daquilo e ponto final? Fulano disse isso, então é porque ele quis dizer aquele ponto final? Aconteceu isso por causa disso, daquilo, daquele outro e ponto final? Você se fecha na primeira hipótese que a tua mente traz para você? Você muda de ideia? Você se permite mudar de ideia? Você entende que mudar de ideia faz parte da vida? Faz parte das mudanças, da dinâmica da vida que vai transformando as coisas ao nosso redor e nos transformando também? Ou você entende que se você deu a sua palavra em determinada coisa, ou se é aquilo que se espera de você, aquilo que esperam de você, ou se você teve essa meta, esse objetivo, vai ser assim para sempre? Você consegue ser livre de pensar, analisar, ou você se dói muito por tudo que acontece? Todo sofrimento, toda situação diferente daquela que você gostaria gera um grande sofrimento e você se fecha igual uma ostra, sentindo, sentindo e ressentindo. Quando as situações acontecem, especialmente quando é relacionados, relacionados a relacionamentos, é todo tipo de relacionamento, tá? Não só amoroso. Você se sente com frequência traído, magoado, ferido. Você costuma levar as coisas para o lado pessoal, desenvolvendo somente uma linha de raciocínio que foi contra você, que foi porque você fez alguma coisa, como é que fulano pode fazer isso com você, como é que pode falar assim com você. No geral, você costuma se colocar no centro dos problemas, mesmo quando a ação se trata do outro? Você pensa na possível causa, nas possíveis razões que fizeram com que o outro agisse como agiu? Ou você interpreta o seu modo e simplesmente fica de uma forma muito rasa nessa interpretação? Ou não? Você dá a possibilidade de pensar, bom, pode ter acontecido isso, aquilo, aquele outro. E eu posso, já que eu não sei qual é a verdade, porque o outro não me disse ou talvez nunca vai dizer, eu posso escolher qual verdade eu quero acreditar? Você pensa de forma positiva sobre as coisas? Esperando pelo melhor? Esperando pelo lado positivo, pela mudança, pela fluidez da vida, entendendo que as coisas acontecem e a gente julga de uma forma muito imediatista? Eu sempre falo aqui para vocês, né? As situações acontecem e a gente não tem controle sobre, acredito que a maioria delas. Nosso controle está sobre nós, sobre como nós vamos agir. Pensamentos, sentimentos, eles acontecem, né? Agora, como a gente vai agir, sim, nós temos o controle sobre isso. Então, o que eu quero te propor é que você pense um pouco mais sobre a sua forma de lidar com as situações. Porque se você constantemente sofre pelas situações, mas sofre de uma forma de estar ressentindo, não sair disso, não permite que as coisas fluam, ficar muito preso, muito apegado, o que deveria ser ou o que um dia foi, vale a pena você realmente transformar essas experiências de dor, de rigidez, em possibilidades de fluidez da vida, entendendo que é tudo muito dinâmico, a vida está acontecendo o tempo inteiro. E, como eu sempre falo, as situações, elas acontecem. É óbvio que tem situações, assim, que doiria provavelmente para a maior parte das pessoas. Mas, ainda assim, tem que encontrar uma forma de passar de uma forma mais leve. Agora, as situações, para a gente, de fato, fazer um bom julgamento e sair dessa mente rígida que julga de forma muito imediata, né, que foi ruim, que não deveria ter sido assim, o que vai ser da minha vida agora, o que vai ser de mim agora, a gente precisa esperar o tempo, a gente precisa viver as consequências disso. Para daí, então, a gente entender se isso realmente foi algo tão ruim, assim, se só existe a possibilidade de entender que foi ruim, que foi negativo, ou pode ter muito mais coisas acontecendo. É muito importante, sabe, que você permita viver as consequências e vivendo dia a dia percebendo as possibilidades que se abrem também diante de toda essa mudança que vai acontecendo. Então, se você vem sofrendo constantemente, né, por essa dinamicidade aí da vida, né, de estar mudando o tempo todo, sim, muitas coisas, se está sofrendo demais, se está pegado demais em como as coisas deveriam ser, reflita sobre isso. Talvez a sua percepção, talvez a sua interpretação dos fatos está muito limitada, muito rígida. E é possível, é possível que você expanda um pouquinho mais essa forma de interpretar a vida, traga novos recursos para construir a sua lente. Ela vai ser construída a vida inteira. Então, a gente também pode inserir elementos aí, recursos para você lidar de uma forma mais leve, com tantas mudanças, com tantas transformações, até porque problemas, desafios e conflitos, todos nós vamos experienciar a vida toda. Muito obrigada pela companhia de vocês. Em mais esse podcast, a gente se vê ao longo da semana nas outras redes sociais. Tchau, tchau, tchau.